Olá, seja bem-vindo a mais um Café e Bíblia, que Deus possa te abençoar ricamente. Eu quero deixar para o teu coração a meditação que está em Efésios capítulo 5, versículo 14 em diante, que diz assim, Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se breaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Glória a Deus! O texto diz, desperta, ó tu que dormes. Na caminhada cristã, nós podemos cair na sonolência espiritual. Como isso acontece conosco? Quando nós começamos a deixar com que pecados que outrora abandonamos, deixamos para trás, volte a fazer parte da nossa vida. Quando nós começamos a concordar com algumas práticas antibíblicas, levando como que fosse comum. Aquela velha desculpa, né? Ah, não tem problema, todo mundo faz. Essas coisas começam a entrar na nossa caminhada. Aquilo que antes nós reprovarmos, agora não reprovamos mais. Aquilo que antes nós não queríamos nem passar perto, agora já estamos negociando. O pecado começa a entrar e fazer parte da nossa vida. Ou até mesmo a religiosidade, aquela aparência de piedade, aparência de espiritualidade, mas é só por fora. Por dentro está distante de Deus, está frio. Nós não percebemos quando isso começa a acontecer e algumas pessoas nem estão fora da igreja, estão dentro da igreja. Mas ela começa a dormir, começa a deixar a energia, a vida espiritual, aquele ânimo, aquela coragem se esvair. E começa a ficar de lado, prostrado na sua vida espiritual. Não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais ter prazer no culto, em adorar a Deus. Fique inerte, passivo durante um culto. Quantas vezes a pessoa está ali cantando ao seu lado e você está no celular, está mordendo a unha, está fazendo tantas coisas e você não percebe que você está começando a cair na sonolência espiritual. Você começa a não sentir mais falta do culto, já não quer ir mais à igreja, falta duas, três semanas de culto, não sente falta. Antes era ativo numa célula, num pequeno grupo, agora não quer saber mais. Antes você estava no meio dos amigos da igreja, agora não anda mais com eles. E você não vai percebendo que você está ficando para trás, está ficando de lado, você está dormindo. Você não está percebendo o que está acontecendo. E nós esquecemos que nós vivemos o tempo todo em uma guerra espiritual. O nosso inimigo não quer deixar com que eu e você cresçamos espiritualmente. Ele quer o tempo todo roubar o nosso foco, roubar a nossa atenção. E isso começa a acontecer. E Paulo vem nos advertindo aqui nesse texto, para a gente acordar e não deixar com que isso aconteça conosco. E ele faz uma comparação de você estar dormindo entre os mortos. Quem são os mortos? Quem são os mortos? São aqueles que não nasceram de novo. São aqueles que ainda vivem segundo a herança adâmica, caída, prostrada. Aqueles que andam segundo a carne. Aqueles que andam segundo as paixões e as vaidades. Às vezes nós somos salvos, cheios do Espírito, mas começamos a andar na carne. Começamos a andar nas nossas paixões, nas nossas vaidades. Nós somos cristãos e estamos dormindo com os mortos. Ou seja, tendo o mesmo comportamento, tendo os mesmos valores, não salgando, não brilhando a luz de Cristo, mas sendo igual. Deus não nos chamou para sermos iguais aos do mundo. Existe uma grande diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. O nosso padrão moral, o nosso padrão ético, os nossos valores não são da terra. Os nossos valores são do céu. Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para brilhar a luz de Cristo no meio da geração perversa. Por isso, eu e você temos uma missão de sermos diferentes, de termos vigor espiritual, de ter sim um padrão, de ter a palavra no nosso coração, de ter uma vida reta a ponto de sermos destacados entre a multidão, como alguém que parece com Jesus e não como alguém que parece com o mundo. Quando eu e você paramos para analisar os nossos valores, para analisar o nosso caráter, para avaliar nossas atitudes, com quem que nós parecemos? Com Cristo ou com o nosso velho homem? Com Cristo ou com o mundo? Isso é muito importante, porque é nesse ponto que o sono pega. É nesse ponto que a frieza espiritual nos pega. Nós precisamos estar atentos. Você está salgando alguém? Você está brilhando a luz de Cristo na vida de alguém? Ou você está parecido com o mundo? Hoje é tão comum, os crentes costumam dizer que as pessoas que procuram andar retamente é chamada de religioso. Porque hoje o evangelho está cult, está muito assim, light. Nós não podemos ser muito firmes, temos que ser politicamente corretos. Só que a verdade, meu irmão, é uma só. É o evangelho. E nós temos que andar segundo ele. Nós não temos como negociar princípios. Porque quando você começa a negociar para se parecer legal, para se parecer uma pessoa acessível, você começa a negociar princípio, você vai esfriando na fé. E isso começa com piadas, começa com palavrão, começa com comportamento, e quando você perceber, você já está dormindo entre os mortos. Paulo está dizendo, olha, desperta, acorda, levanta de entre os mortos, porque esse lugar é uma armadilha. Esse lugar que você está dormindo pode sucumbir à sua fé. Nesse dia, eu convido a você a voltar ao seu primeiro amor, a voltar às práticas das boas obras, a voltar àquele início daquela paixão com Cristo, onde Jesus era tudo para você, onde fazer a vontade dele era seu alvo, onde agradar o coração de Deus era o projeto da sua vida, onde pregar o evangelho, compartilhar o amor de Cristo, era algo que te dava prazer. Desperta! Talvez você diga, ah, pastor, mas eu tenho tantas frustrações dentro da igreja, a igreja está tão complicada, as pessoas... Não dê desculpa. É você e Ele. É você e Deus. Por mais que a igreja esteja difícil, a igreja é o melhor lugar para se estar. A igreja está difícil porque nós estamos lá, e nós estamos em obras. Então, para de dar desculpa. Paulo está nos despertando, ele faz uma comparação aqui, dizendo, não seja como um insensato. Preste atenção, Salmo 53, versículo 1 a 3, fala assim, diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Quando Paulo diz, olha, não seja como um insensato, não seja como um tolo, ele está dizendo, não seja como esse homem aqui, porque o insensato vive como se Deus não existisse. O insensato não tem temor, o insensato não tem amor por Deus, o insensato não tem regras, o insensato faz aquilo que vem no seu coração, da sua maneira, na sua paixão, no seu desejo, e ele não mede as consequências em nada. Ele simplesmente quer viver a sua vida. Não seja um insensato. Se você é um cristão, se você tem Jesus no seu coração, não ande segundo aquilo que vem na sua cabeça, no seu coração, ande segundo aquilo que vem na palavra de Deus. Aquilo que Deus diz é para você viver, é para eu viver. Porque a nossa mente vaga, os pensamentos mudam, as vontades brotam, as paixões aparecem, as frustrações, as circunstâncias motivam decisões, escolhas e vontades, mas você não pode andar por isso. Você tem que andar segundo a Escritura, segundo a palavra. E é por isso que Paulo diz aqui no texto, não se embriaga com vinho, porque o vinho te leva à libertinagem, mas seja cheio do Espírito, porque quando você é cheio do Espírito, você encontra equilíbrio, você encontra sensatez, você encontra sobriedade, cheio do Espírito, você não vai dar lugar à carne, você não vai ficar dormindo, você vai ficar desperto, alerta, vivendo a vida abundante que Deus te chamou para viver, dando frutos, ganhando almas, pregando o Evangelho, dando bom testemunho. testemunho. Portanto, a vontade de Deus que Paulo fala para nós é ser cheio do Espírito. Como você está? Como está a sua vida espiritual? Tem quanto tempo que você não consegue orar, não consegue adorar a Deus, não consegue orar em novas línguas, não consegue pregar para as pessoas? Comece agora. Não espere vir um raio, um poder do céu, oh, eu vou naquele irmão do fogo, que ele vai fazer aquela oração, e o fogo virá. Tudo bem, isso pode acontecer, não é pecado isso, mas não seja dependente de homens, dobra o seu joelho agora onde você estiver. Mateus 6,6, Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai secreto, que o teu pai te vê lá no secreto, e ele te recompensa. Faça isso, busque o seu avivamento, para que Deus possa usar você, para avivar a vida dos outros. Que Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, curte nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos, espalhe essa bênção para todo lado. Que Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.